E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Ever, que estou trazendo para vocês o Resgate dos Bichos, um jogo que eu jogava na minha infância, e é um jogo do Ronald McDonald, aquele personagem daquela empresa de fast food, e é um jogo muito simples, muito simples, mas ele é bem divertido até, eu jogava bastante. E essa música que vocês estão ouvindo é a música que a gente vai escutar sempre, mas fazer o que? Eu vou jogar na dificuldade média, que é difícil, eu não lembro, faz muitos anos que eu não jogo, então eu não lembro mais como é que é e tudo, fora que a única coisa que muda é que eles ficam, entre aspas, mais difíceis, ganhando HP, só isso. Então eu vou jogar no médio, aí estão os controles, certo se for movimentar, espaço para atacar, ataque de longe é control, page up e page down para olhar para cima e para baixo, e acho que para abrir menor, é bem simples. Ronald McDonald e seus amigos foram convidados para uma super festa dos bichos da floresta. Decidiram então preparar alguns lanches para levar, quando de repente... Pessoal, pessoal, acho que não teremos mais festa, uma bruxa má capturou todos os bichos e escondeu-os em algum lugar. Sim! E agora? O que faremos? Ok, vou resgatar nossos amigos, vou começar minha busca pela floresta. Esse jogo tem dois CDs, esse aqui é o primeiro, ele começa na floresta, tem o outro que ele começa na cidade, eu vou mostrar tudo depois, e antes da gente prosseguir, não tem tempo, não tem nada, tem esse loop infinito aí dessa música, é literalmente só isso. Eu tenho uns sonzinhos de fundo, eu tô trazendo esse jogo porque o Final Fantasy VII e o Eye of the Beholder, eu não tô conseguindo gravar por motivos de tempo. O Final Fantasy VII eu tenho que, eu tô primeiro sempre dando uma olhada, vendo certinho pra eu conseguir mostrar o máximo de coisa possível pra não ficar perdido de vez lá. E o Eye of the Beholder eu tenho que terminar de traduzir, como eu não traduzi a próxima fase, eu tô sem tempo pra isso, e pra não ficar mais uma semana sem vídeo, eu vou trazer o resgate dos bichos e aí, conforme vai sendo possível, eu vou trazendo os outros jogos. Aqui tem o primeiro inimigo, o segundo na verdade, uma cobra. Ela causa veneno? É, só uma cobra mesmo. Essas coisas aqui são só itens de bônus que a gente vai pegando, só pra aumentar a pontuação. Muda nada. O que eu acho legal nesse jogo é que existe inércia. Vocês vão ver mais pra frente a inércia do jogo funcionando. É muito interessante o jogo desse calibre, feito de uma forma bem amadouro até. Olha a inércia. Pulei muito mais alto do que eu pularia normalmente. Então, o jogo ele respeita a sua velocidade. Se você está muito rápido, você vai continuar muito rápido. Esse aqui ele atira de longe. Eu jogo uma pedrinha. Não faz muito sentido esses inimigos que tem aqui, mas... É bom. Aqui não é uma rampa, não. E tem isso. O que é muito legal. Eu não lembro muita coisa. Então, às vezes, eu fico perdido. Ah, não. Você precisa da chave verde pra abrir a porta. Tá bom. Esse aqui é um goblin que bate. E a chave verde tá aqui. Tá, eu tenho que subir aqui. O mais estranho é que nem sempre ele respeita os seus comandos. Mas aí, dá muito o que eu posso fazer. É só jogar e se divertir. Eu gosto de andar pulando. É algo da minha infância. Na minha cabeça, ele anda mais rápido assim, mas não. É a mesma velocidade, praticamente. É muito pouquinho na real, mas não é tão perceptível assim. Porque eu não tenho a animação de você passando. Essa caixinha aqui, ela é a vida dele. Como eu não tomei dano, não vai ser consumida. Ela vai ficar ali até eu tomar dano. Eu vou tomar um dano? Não, tá muito longe. Não quero. Esse suquinho ali que tá aumentando de 10 em 10, ele serve pra fazer isso aqui. Soltar a magia, que aí eu posso atacar de longe. Tá bom. Tô me dando ali sem querer. Então, vou mostrar como é que funciona essa caixinha. Você tomou um pouquinho de dano? Pronto. Ela recupera sua vida. Ela recupera um pedacinho da sua vida. E a sua vida é... Literalmente... Ela é medida pela caixa de lanche. Então, se ela chegar a ficar toda a cinza... Então, ela pija a era. Toma. Foi derrotado. O que você tem aí? Vamos ver o que tem pra cá. Ganhei uma vida extra. Eu gosto de ficar esfregando a cara de vez em quando nesses muros, porque às vezes tem passagens secretas. Nesse primeiro nível, eu não lembro se tem. Mas eu sei que em níveis mais pra frente tem. Apesar de que, se eu não me engano, existem só 4 níveis desse jogo. Pronto. Foi derrotado. Tomei dano, mas... Aqui tem como curar. Ah não, ali eu já tinha passado. Então, onde você já passou, não vai ter. Aqui as plataformas vão começar a cair. Você pode só ir andando normalmente. Elas caem, mas depois de um tempo elas voltam. Então, se por acaso você cair, elas vão ficar bem aqui embaixo. Mas aí elas vão voltar. Bom, vamos agora voltar aqui. É rapidinho de passar dessa parte. Você pode ir pulando. Não, na verdade pulando ele até que vai mais rápido mesmo. É. Meu eu criança tava certo. Ah, eu vou gastar tudo isso daqui. Só pra ficar certinho. Hum... Tá. Será que tem? Desce. Não. Não tem não. A inércia sendo respeitada. É muito maneiro isso. Se você tá em aceleração, você continua em aceleração. Você não simplesmente ignora a velocidade. Nem me acertou, mas me deu dano. Esses bichos eles não têm nada a ver. Mas? Ah, é aqui. Eu tenho sim passagem secreta. E passagem secreta fica aqui. Área secreta descoberta. É literalmente só pra pontuação. Você fica parado aqui. E aí você consegue pegar tudo isso aqui. Eu vou pegar aqui embaixo. Vou pegar um de cima ali também. Eu poderia ficar andando na plataforma pra poder pegar isso daí tudo, mas... Uuuuuh... Tanto faz. Vou pegar isso daqui. Que esse aqui eu não consigo pegar sem a plataforma. Vai, me leve até lá. Ah, mas pra que que isso serve? Pra você ganhar ponto. Os pontos servem pra quê? Pra você ficar com o score alto. Ah, mas... Tem outra função? Não. Você ganha vida pegando muitos? Não. Então ele só serve pra quê? Pontuação. Ah, os pontos só servem pra pontuação e mais nada? É. Ah. E o recorde padrão, ele é de um milhão. Você bater nesse um milhão, você consegue... Criar sua própria pontuação. Tomando pro pote. Tá aqui em cima, não tem nada. Opa, bom. Os inimigos, eles não causam dano ao encostar. Só alguns em específico, como as abelhas. As abelhas, elas não tem como te atacar. Então elas causam dano ao toque. Esse daqui, por exemplo, ele causa dano atacando essas pedras. Outra versão dele, que não é amarela, ela é... O trapô. Ele causa dano batendo em você. É basicamente isso. Você pode ficar explorando à vontade aqui o jogo. Pra conseguir... Pontos. Que não serve pra nada. Mas também você pode conseguir algumas vidas. Como aqui no caso, eu tô com 5 vidas já. E você explorando, você consegue mais vidas. Apesar do jogo ele ser bem... Ah, eu pulei antes. Apesar do jogo ele ser bem, bem, bem básico. Ele ainda sinta um leve design muito bom. Isso eu devo admitir. O leve design desse jogo é bem feito. Ali, naquele... Onde tem em cima, embaixo da vida. Eu já falei que é a nossa magia. Mas... A gente tem um limite de quantos a gente pode ter. Podemos ter, no máximo... 99. Então não precisa ficar guardando sempre. Pronto. Dá pra descer direto. Não existe dano de queda nesse jogo. Mas, se você quiser... Aí você me pergunta... Tá, você... Qual a diferença entre você usar... O ataque mágico... E o ataque normal? Você usar esse ataque aqui que você bate de perto... E o outro que você solta magia? Aí eu te respondo. A diferença... É que... Você causa dano de longe... E o outro... Você causa dano de perto. Ah, mas é só isso? E mais nada, não? Não. É só isso. O dano é o mesmo. Sempre. Eu, quando era criança, achava que... Não, eu vou... Usar direto essa magia... Porque ela causa muito dano. Não. O dano é igual. Não tem diferença alguma de dano. Você pode ficar explorando à vontade o jogo... Pra pegar esses pontinhos... Mas não mudou em nada. Sendo bem sincero. Não mudou em nada a sua vida. Ah, você também pode andar assim abaixado. Esqueci de... Mencionar isso. Pronto. Pronto. Um 99. Toma. A parte mais interessante é que se você ficar abaixado... Você desvia... Que alguns danos... Alguns danos que você tomaria, você desvia. É interessante isso. Eu já vou aproveitar e passar por toda essa parte daqui. Pra pegar a pontuação. Ali tem ele, mas como eu não consigo atingir ele... Eu não vou nem perder tempo com isso. Eu vou subir aqui. Sempre no timing errado. Eu e o meu timing excelente. Ai, as plataformas aqui... A hitbox delas é bem, bem bugada. Então... Vai ser normal. Sempre você tá passando e acaba... Errando. No caso dela. Pegar a vida aqui. Tá ali tendo aquela cobra. É, dá pra subir por ali, mas ali é por cima. É o caminho que a gente prossegue. Seis vidas. Deixa eu pegar isso aqui só por pegar. Pra quem ainda não percebeu, ele recupera 10 de vida. De vida não, de magia. E a velocidade... Ela interfere. Então, dependendo da velocidade que a plataforma tá... Você vai mais longe... Ou nem tanto. E isso é uma física aplicada nesse jogo que, olha... Na época... Era interessante isso daqui até hoje. Na época, fazer isso. Não é qualquer empresa que fazia isso. Ainda mais que isso aqui que é um jogo BR. Então... É aquela empresa que faz aquele joguinho bem simples. Só porque... Ah, se você segurar um pouco pra trás, você... É, você vai mais pra trás. Você demora um pouquinho mais pra cair. E você não pode subir as rampas. Você chega a um certo ponto, ele pula pra trás. Então, por mais que você tente fazer alguma coisa assim... Não, não dá. Se você apertar pra frente, ele vai mais rápido. Basicamente isso. Basicamente isso. E fim. Bônus total foi de 27.400. Isso mudou alguma coisa? Não. É uma coisa bem... Mas tudo bem. Vamos prosseguir. Enquanto isso... Então esses bichos acharam que iam fazer uma grande festa, hein? Eu odeio festas. Agora eles são meus prisioneiros. Jamais farão uma festa novamente. Como seu malvado. O que é isso? Aquele intrometido do Ronald vai tentar resgatar seus amigos? Ele vai ver só. Puxa, ele já chegou à cidade? Vamos ver como ele se sairá contra os perigos que preparei. Como seu malvada. Uau, a Bruxa Maia é malvada. Aí os copinhos eles resetam. Então se você terminar com 99 na fase anterior, guardando pra usar em outras fases, vai resetar. Olha isso daqui. Esses morcegos. Eles são morcegos que parecem folhas, só que eles só têm massa. Eu não sei o que eles tentaram fazer aqui, só sei que não deu certo. Eu sempre achava muito bizarro eles. Esse aqui é outro inimigo? O poder dela é esse daqui. Soltar essa magia. Eu sei lá, eu gosto do somzinho que a magia dela faz. É assim, pué, vai vir aí. Pá. É de que efeitos sonosos. Chega perto. Tchau. Essa é a vantagem de poder... Tem uma hitbox... Não, olha, eu tenho que mostrar isso. A hitbox desse jogo é muito bugada. Olha o pé dele onde fica. Ah, mas isso daí é tudo bem, né? O corpo dele ainda tá um pouquinho pra lá e tudo. E agora? E agora? E agora? Só ficou calcanhar ali pra fora. É muito bugado essa hitbox. Isso que eu acho legal. E jogos da época? É, eu tava com saudade desse jogo, vou ser bem sincero. Isso aqui fez parte da minha infância. Eu jogava muito esse jogo. Ali eu pego depois. Vou aproveitar que você vai me levar aqui pra cima. E vim pra cá. Pegar o bônus. Ele vai me levar pra outra parte. Opa, caí onde eu não queria. O bônus, pelo menos o jogo, ele mostra pra onde você tem que seguir. Você vai seguindo as setas. Mas é claro que eu não ligo pra isso. Então eu faço sempre da forma errada. Ou seja, eu vou explorando. Fiz é de que esse jogo foi feito pra você explorar mesmo. Aí chega o segundo problema que a gente tem. Ah! Agora eu vou até cair bem. Segundo problema que a gente tem. É conhecido como múltiplos caminhos. Esses caminhos múltiplos é mais pra você explorar mesmo. Pula aqui. Tá, vamos subir. Agora, só ver aqui. Boa! Ah, e coisa que eu não disse. Dá pra fazer isso aqui. Ataca. Na verdade, eu até cheguei a falar. Você pode fazer isso daqui. Você vai batendo e abaixado. Eu nunca tô mandando desses inimigos que te atacam... ... ... ... ... É engraçado. É engraçado isso. Tá, eu me curei aqui. Volta aqui sapinha. Acabado com ela. Agora, pra não ter que subir tudo aqui de novo, eu vou passar pra cá. Eu vou esperar o bloco vir. E aí, facilita pra mim. E aí, facilita pra mim. Pronto. Aqui embaixo... É melhor eu pegar a plataforma. Que aí, a plataforma me ajuda a conseguir passar pra cá. Preciso disso? E não. E mais, por que não? Toma. Deixa eu ver aqui o que vai ter pra cá. Só pontuação mesmo. Aí ele me manda ali pra baixo. Se eu não me engano... Deixa eu até ver. É, não. Batendo assim funciona. Mas aí demora. Acabou não valendo a pena. Tá, vamos voltar pra cá. Daí que a plataforma ali aparece e aí a gente pode pular. Já que o pulo dele é alto, isso ajuda muito. É melhor tu ter que cair e passar tudo de novo ali, igual eu fazia quando eu era criança. Eu nunca pensei nisso. Tchau, aranha. Tchau, sapo. Tchau, moguesso. Eu queria ter... Tá bom, né? Dá pra você segurar em alguma coisa, Valente? Obrigado. Perfeito. Tá, sobe aqui, vem até aqui em cima e pula. Tudo isso pra pegar essa caixa de lanche. É pontuação. Tá. Errei por um pouquinho. Pronto. Quem é apressado não consegue. Não consegue pegar de primeira. Fica a dica. Tá, vamos ver o que temos pra cá. Ah, eu lembro dessa parte. Eu sei que tem uma parede que dá pra passar por aqui. Mas não lembro agora onde é que é. A hitbox dele é tão bugada que eu tô passando pelos bichos há um tempão e não me causando dano. É só agora que ele lembrou. Ah, é o caso. Causa dano, né? Tá, aqui tem a bruxa que ela causa dano físico. Ela substitui o normal, aquele... Aquele gnomo ou anão, sei lá o que é que aquela coisa é. Basicamente o Ronald está indo na cidade das bruxas. É isso que pra mim parecia. E até hoje parece isso. Só tem bruxa ali. Bruxa, sapo, aranha. Não, não é aqui. Olha lá a espertinha ali. Perfeito. Deixa eu ver se é aqui. Não. Se tem inimigo não dá pra passar. Quer dizer, se tem inimigo não é bônus. É isso que eu queria dizer. Porque onde tem os inimigos não tem bônus. Isso é uma coisa que eu aprendi desde criança. Não é mesmo, a plataforma demora um século pra voltar. Volte pra mim, plataforma. O pálculo não tá indo certinho. Som de vento.mp3. .wav, na verdade. Acho que na época eles nem usavam o bônus.mp3 pra se fazer esses jogos. Essa música era feita em MDI ou MIDI. MD, MDI, eu não lembro como é que era a signa. Eu sei que era MIDI. Eles usavam um programa. Essa música foi feita 100% com um programa de música. Hum, vacilei. Vou... Ah, vacilei muito. Que lastima. Vacilei muito ali. Perdi muita coisa. Se eu me engano, não dá pra voltar. Eu não sei. Não dá sim, eu acho. Ah, se não der, não tem problema não. Outra coisa que eu não expliquei Dá pra salvar a qualquer momento o jogo Ah, quero gravar aqui Pronto, o jogo fica salvo Aí eu vim... Ah não, fiz algo que eu não queria Pega o jogo Pronto, você volta de onde parou? Não que eu faça isso Normalmente eu não usava esse daqui Agora eu vou usar pra gravar esse daqui Esse jogo é curto Bem curto Se não me engano ele tem quatro fases Eu não tô lembrado agora Mas ele é muito curto Mas ainda assim É algo que dá pra fazer Eu lembro que eu não usava Porque eu normalmente Pegava pra zerar em uma jogada só Lembro até hoje Deu rushando na bruxa má Ah, tá bom Tá, dá pra passar ele por cima Dá pra fazer montão de coisa Sai Deixa eu aproveitar e me curar aqui Não tem inimigo ali Então não é bom Os dois erraram Aí Ela tá pra um hit Foi derrotado Tá, passa pra cá Vem aqui Sobe Não é obrigatório Não é obrigatório Eu derrotar esses bichos Mas É aquilo, né Uh, se eu não tivesse caído Eu apertei o primeiro botão da frente Depois o botão de andar Não, pera, o que? Apertei o primeiro botão de andar E depois o botão de pular Não é obrigatório derrotar eles Mas eu gosto de derrotar Que mania que eu tenho Hum, não Achei que teria Não, até não Pensei que teria algum bônus aqui Tá, vamos subir tudo de novo Isso aqui é uma rampa grande, hein Não, eu caí tudo Eu caio direto nessa rampa Vamos lá pra cá Espero uma eternidade pra ele subir Aí vem pra cá Sai Isso Hum, tá Pera Aqui é pra descer É, aqui é pra descer Então vamos descansar Hum, lembrei E aí, caí Lembrei mais ou menos daquela parte Aqui foi o ponto que eu perdi Perdi uma vida ali É importante salvar antes de passar por aquela parte Porque vai que você precisa voltar Coisa que eu não fazia Eu tinha essa mania de não salvar, mas também, pô Uma criança com muito tempo livre Eu podia ficar jogando sempre que... Dava É uma pena Não dá pra ficar jogando sempre Mas dá pra jogar de vez em quando Tá, isso aqui Isso que eu queria Ah, mas aí você vai ter que voltar tudo de novo Tem problema não, filho Relaxa Agora tem problema Eu falei Você despede seu tempo Oh, me desculpa Eu não sabia que seu tempo era tão precioso assim Meu tempo é precioso, sim Tem razão O meu tempo também é precioso Então eu tô perdendo tempo aqui É, faz sentido Eita, que eu fiz besteira Oh, gênio Obrigado Tá, vou esperar Ele descer Eu consigo Não, não consigo não Achei que conseguiria, mas não consigo não É muito ruim, hein Eu não jogo anos, então não vem reclamar Ah, mas você devia ter treinado Devia, tem razão Mas, né Não seria graça A graça seria que você não faria eu perder meu tempo à toa É, você deu um ponto Mas, né Você vai ficar perdendo tempo junto comigo Pronto Dá pra vir aqui Vamos descer Desce Isso Pra que esse desceu aí? Você vai ter que subir de novo Vamos, meu paisão Respira Vamos explorar Explorar o que? Ali não tem nada Exatamente Mas eu sei disso Por quê? Eu fui explorar Tá me fazendo perder tempo com coisas bobas? É, você tá me fazendo perder tempo com perguntas bobas Tá, você tem ponto Agora sim Tá, aqui foi onde eu marquei o checkpoint Se minha vida zerar, o máximo que acontece é eu voltar do checkpoint Só isso Já conhecemos essas plataformas Muito bem Sabemos o que elas fazem Elas caem Deixa eu jogar isso aqui nela Seja eliminada Seja eliminada Em um hit Não foi em um hit Eu só dei um Soco mágico Sei lá o que que é isso Nela Então é considerável É Pensando bem, sim Área secreta da descoberta Você sabe onde tem todas as áreas secretas, hein? Mais ou menos É que o level design desse jogo Incrivelmente Esse jogo tem um level design bom É um jogo Bem Simples Mas ele tem um level design bom Então dá pra você sempre saber Onde vai ter Alguma passagem secreta Porque é muito óbvio Pensando em zerar minha vida Hum Porque eu tô com um HP só Tá, vamos voltar pra ali Então Eu vou passar pra ali mesmo É mais prático Isso Ah, ele vem até o final Tem ponto e Área secreta da descoberta Lembra que eu falei que aqui tinha uma área secreta? Que isso aqui era Uma área secreta? Todas as partes que tem Só bônus Só ponto Não tem inimigo É uma área secreta Muito bem Vou gastar um pouquinho aqui Pronto É que podia recuperar a vida Seria uma boa Segura aqui Isso Aproveitar o sistema Contra o sistema Tá, aí vai vir Ah, imagina que você fosse fazer isso Use o sistema Contra o sistema Eita Calma aí, morcegada Eita Que eu tomei dano no final Se necessário esse dano Ah, eu podia ter pego aquela vida lá Eu vou já fazer essa fase, vai Vamos Não, brincadeira Tô brincando Bom, mas é isso Vou finalizar esse vídeo Por aqui Muito obrigado a vocês que assistiram Não esqueçam de passar no meu canal principal O link tá aí na descrição Caso vocês queiram conferir E a gente continua no próximo vídeo Aqui no canal da Elite Clássicos Ganhei só mil pontinhos Porque eu terminei com praticamente dois hits Mas tudo bem Ufa Não esperava encontrar tanta dificuldade para salvar meus amigos Mas se essa bruxa acha que vou me intimidar Pode tirar o cavalinho da chuva Não será por causa desses obstáculos que vou desistir Achei que ele desistiria mais facilmente Mas ele vai ver só Tudo bem Ainda tenho mais surpresas para vencer o Ronald Ele não passará pelos próximos obstáculos Eu sinto pena da... Da dubladora Ela provavelmente gastou muito da voz dela fazendo isso Bom, mas é isso A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Da Elite Clássicos Da Elite Clássicos Da Elite Clássicos